Canta bonito! O que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia mentir pra voltar. O que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia mentir pra voltar. Ao som da banda do vídeo, eu vou seguir. A banda só deixa eu ver, ó. Vamos lá! Vem pra gente! Não vou ver, é só um dia, mas só um pra sempre embora. O horário vem que eu passei no meu estilo, que eu vou lendo embora. Não tem, mas com vocês me valorizei, extraí, barata, bebê, me perdi. E a alma é no final, hoje eu te gostei, a minha nova namorada. O horário vem que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia mentir pra voltar. O horário vem que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia mentir pra voltar. O horário vem que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia mentir pra voltar. O horário vem que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia mentir pra voltar. A nova namorada, casa cheia hoje, hein? Sou de um amor de maravilhos, da Santa Roca. E aqui! O horário vem que eu ia morrer de amor, que eu ia morrer de amor, que eu ia morrer de amor.